O primeiro secretário Marco Aurélio foi eleito deputado estadual e vai ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa a partir de 2019. Na tribuna ele agradeceu o apoio de todos. Mas eu quero agradecer aqui ao povo do Recife, especialmente ao povo do Recife, que pude ontem me colocar nas urnas e me fazer deputado estadual. Fiquei muito feliz, estou muito feliz, minha família está feliz. Agradeço a vários funcionários da casa que também, de cada um do seu jeito, também pôde me ajudar. Agradecer quase a totalidade da Guarda Municipal, que também nos ajudou. E eu quero daqui, desde já, assumir um compromisso que a Guarda Municipal agora tem um deputado estadual para defender os interesses dela lá na Assembleia Legislativa. Agradecer a Deus, agradecer a minha família, agradecer principalmente também aos meus filhos, Marco Aurélio e Pedro, que foram fundamentais para que junto comigo a gente pudesse segurar o batente. Mas quero agradecer, minha gente, agradecer a todos os funcionários da casa que puderam me ajudar, agradecer aos amigos que torceram, agradecer aos amigos que votaram, agradecer especialmente, ratificar novamente aqui, aos vereadores Hélio da Guabiraba e ao vereador Regério de Luca, agradecer ao presidente Eduardo Marques, ao vereador Carlos Gueiros, aos membros da mesa. Enfim, minha gente, muito obrigado, muito obrigado, meu Deus, obrigado Recife, obrigado a todos que puderam nos ajudar. Obrigado, obrigado e obrigado. Obrigado. Obrigado.